A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o pique, ó Quando o chão ficou de pago 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 Ela não pode me ver que a buceta fica molhada Hoje eu vou comer as piranha lá da alta Hoje eu vou comer as piranha lá da alta Ela não pode me ver que ela fica rindo à toa Hoje eu vou comer as piranha das 5 poucas Hoje eu vou comer as piranha das 5 poucas Ela não pode me ver que já quer sentar no pau Hoje eu vou comer as piranha da pica-pau Hoje eu vou comer as piranha da pica-pau Então mulher, é Paula Sereca, Sereca no pau É Paula Sereca, Sereca no pau Novinha aqui da alta, fode fora do nó É Paula Sereca, Sereca no pau É Paula Sereca, Sereca no pau Esse é o pique, ó É Paula Sereca, Sereca no pau É Paula Sereca, Sereca no pau Que é tudo nosso Entra aí, confere aí Compartilha lá nas redes sociais Dá essa força, dá essa moral Pro canal cada vez mais crescer Que o canal não é meu, é de vocês Galera, tamo juntão então, hein Fui! As piranha da pica-pau Hoje eu vou comer as piranha da pica-pau Vem cá, mulher!